Oi gente, eu sou o Léo E o vídeo de hoje é Tipo de anúncio Irritas Mas antes de começar o vídeo, só Tá indo Gente, antes de começar o vídeo, inscreva-se aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Gente, não é necessário se inscrever no canal, você não vai perder, eu não sei, você não foi isso Exatamente Mas se você não fazer isso, eu não vou aparecer e vai dar ruim, entendeu? Não vai aparecer o bicho com a fama só Exatamente Vai aparecer um monstro na porta Exatamente Mas enfim, eu ia te deixar muito like nesse vídeo, se inscreva no canal e aperta no sininho Pra não perder nenhum vídeo de novo Então agora, vamos para o vídeo Exatamente, vamos lá galera Camila, você vai comer? A minha vila no Cormester? Peça no iFood, por 10 BBC é só 1 real É 1 real Calma, calma, desculpa, acabei a ser o vídeo Mas eu tenho que te dar um aviso Aulas gratuitas até o dia 31 de março Se inscreva, não se esqueça Já faz você de mãozinha, manda o balão seu pescoço pra lá e pra cá Fica Você quer conforto para a sua viagem? Peça 99 Você quer ter conforto para a sua casa? Quer se hospedar? Acompanhe já Hotel Trivago Nós temos os melhores preços e melhores ofertas Baixe para cima e você irá receber as melhores ofertas Hotel Trivago Você quer ter uma câmera melhor? Essa câmera que eu tenho é a melhor que tenho Ela grava, ela filma, ela deixa nitidez Olha a nitidez que ela deixa Ela deixa a minha cara muito boa mesmo Ela deixa a minha cara muito boa Então, você tem que vir Então, peça já a sua câmera Arraste para cima E você irá comprar essa sua câmera É a melhor câmera dos Estados Unidos Venha, compre já Você está desempregado? Sim Você está sem futuro? Sim Você está perdido? Muito Venha comigo Venha comigo, eu irei te dar um monte de dinheiro Eu irei te fazer várias maravilhas Mas antes Arraste para cima E você terá que pagar uma conta de 1360 reais Arraste para cima Ofertas imperdíveis Eu quero Olá, meu nome é Bettina Eu tenho 23 anos E um milhão e 300 mil reais de patrimônio acumulado Se você quiser mais dinheiro É basta clicar no link aqui embaixo E arrastar para cima Olá, meu nome é Bettina Eu tenho 23 anos E um milhão e trezentos e seteis Mas eu não quero te falar Olá, meu nome é Bettina Eu tenho 23 anos E um milhão e trezentos e seteis mil reais de patrimônio acumulado Olha, eu te digo Vai Pode falar? Pode Olá, meu nome é Bettina Eu tenho 29 anos Não Olá, meu nome é Bettina Eu tenho 29 anos Ah, meu nome é Bettina Olá, tá gravando? Tá Não, peraí, peraí Você quer conforto para a sua casa? Não, para a sua casa não, Léo Ah, não Você quer conforto em sua viagem? É isso É isso 199 Ô, 199 nem precisa te explicar que é paz e segurança Você consegue ir e... Não, não dá para falar Vai, eu vou falar de fundo, pode ficar tranquilo Vai Vai Bom, você conhece o Profume da Vem? Ainda a gente está gravando uma luz para a sua unidade, né? Nossa É para você Ah, não Ainda não? Calma, calma Não 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 Tá Deixa eu estar... Deixa eu ir treinando Calma, calma Desculpa atrapalhar seu vídeo Mas eu tenho que te dar um aviso Aulas gratuitas até o dia 31 de março Tá, vai Se inscreva De novo, vai Depois a Letícia coloca no make-off Coloca o make-off, hein, Letícia Vai Peraí Não, vai para cá Menos o do vídeo Você não pode mandar Vai Peraí Vai Peraí Peraí Obrigado.